Amor, esse é meu mano DJ, o Anderson vai fiato, segura quando ele tá embrazado Oi, o DJ Anderson, que mangou Alô, 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 Alô Esse é o Vitinhohotop Dá-se buh, dá-se buh certinho Prata fácil Na onda do black eu sento na piroca, empino e rebolo do jeito que o pai gosta de quatro Tu encaixa na xota, tá com pau bolado, surrado de piroca Eu tô cheio de marra que na minha teta eu tenho que sustentar 12 horas de buceta Trancado no quadro com sua pingando, me machucando e minha chata gostando Por cima é só sentar, dá um paninho na mão, calcear no chão Catucadão no bucetão, novinho não para não Por cima é só sentar, dá um paninho na mão, calcear no chão Catucadão no bucetão, DJ não para não DJ não para não, não para não Vem, talari que é o caralho, quem divide multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta e senta na mesma pica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta e senta na mesma pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Deu o vale a suco, deu o molho a vapo Deu o vale a suco, deu o molho a vapo Ai que delícia, pergalinha quando vejo o novinho passando Várias cena na mente e a calcinha suando Imaginando eu de 4, eu de 4, eu de 4 E essa piroca entrando, essa piroca entrando Várias cena na mente e a calcinha suando Imaginando eu de 4, eu de 4, eu de 4 E essa piroca entrando, essa piroca entrando Essa piroca entrando, essa piroca entrando Esse é meu mano DJ Anderson do F.A. porra Segura, ele tá embarazado Foi o DJ Anderson que mandou E carai, e carai, e carai, e carai 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 E carai, e carai, e carai, e carai